O programa de Paulo Souto, governador. Eu resolvi disputar essa eleição no momento que eu percebi claramente que a população da Bahia sentia a necessidade de um novo rumo ao Estado. Um inconformismo com o que está acontecendo no Estado. Procurando uma solução que desse a eles a segurança. Nesse momento que eu percebi a forma como estava caminhando o Estado da Bahia, eu achei que eu teria que enfrentar essa luta. Se eu, ao lado de meus companheiros, resolvemos partir para essa disputa, é que eu tenho certeza que a Bahia merece um tratamento melhor. Que a Bahia merece um governador e um governo mais preocupado com os seus problemas. É essa colaboração que eu quero novamente prestar ao povo baiano, como eu sempre fiz no governo. E é isso que eu espero que possa acontecer. O Paulo Souto estava bem quando o povo estava bem. E quando o povo não estava bem, ele ia para a realidade, entrava para melhorar aquilo que precisava ser melhorado. Paulo Souto é um cara, rapaz, que não deve nada a ninguém. Um cara honesto, um trabalhador. Aí eu mesmo vou saindo da rua, cramando o nome de Paulo Souto, porque é merecedor. Um bom governador pode ser reconhecido pela sua competência. Eu diria que Paulo Souto foi o maior exemplo dessa grande escola de homens públicos que foi construída na Bahia. Um bom governador pode ser reconhecido por seu pioneirismo. Aquele momento foi um momento muito importante para o Brasil. Foram vários feitos aqui na Bahia que foram copiados no Brasil todo. E quase que ninguém sabe. Porque no governo Paulo Souto, a gente trabalha, não faz propaganda. Um bom governador pode ser reconhecido por sua inovação. Toda a população baiana reconhece o SAC como um dos projetos mais importantes já implementados por um governo. Um bom governador pode ser reconhecido pelo cuidado com as pessoas. Antes do Bahia Azul, a gente tinha um sério problema aqui de alagamento. Nós vivemos com o sistema de forças. E temos saneamento, para mim, a nível de Brasil até. A melhor obra de saneamento foi feita até hoje no Brasil. Um bom governador pode ser reconhecido por investir no futuro. O programa Universidade para Todos é um pré-vestibular gratuito que subsidiava os jovens. Hoje meu irmão já é formado em Direito, já exerce a função. Eu também já trabalho como jornalista. E hoje temos muito para agradecer pelo programa do governador Paulo Souto. Um bom governador pode ser reconhecido também por trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Quem tem hoje uma casa não sabe o passado de quem viveu em uma palafita. Eu não tenho como agradecer. Paulo Souto que veio e fez a melhora de vida da história da gente. Ou pode ser reconhecido por tudo isso junto. Esse é Paulo Souto. Um governador que tem uma história de amor e compromisso com a Bahia. Paulo Souto fez a maior maternidade pública do Nordeste, o Instituto do Coração, os hospitais de Ribeira do Pombal, de Alagoinhas e do Oeste. Eu quero ver de novo o Paulo Souto governar Quero ser o candidato das promessas possíveis e das obras realizáveis. O povo baiano está cansado de promessas eleitoreiras e de obras que não saem do papel. Eu quero aqui, neste primeiro programa, assumir esse compromisso com vocês. Só vou prometer o que tenho uma certeza que poderei realizar. Nos próximos programas, vamos apresentar as propostas inovadoras para o nosso Estado. Vamos mostrar que com trabalho e dedicação e, sobretudo, criatividade, é possível fazer muito pela Bahia. Inovação. Essa é a marca de Paulo Souto. É o governador do SAC, do Bahia Azul, do Viver Melhor, do Cabra Forte, do Universidade para Todos, do Flores da Bahia e tantos outros. Quem inovou criando programas que foram copiados dentro e fora do Brasil, vai inovar novamente. Paulo Souto fez o SAC. Agora vai fazer o SAC Segurança. A mesma qualidade e eficiência do SAC para o atendimento a vítimas de furtos, roubos e outras pequenas infrações. Uma iniciativa que vai diminuir a burocracia para o cidadão, dar mais agilidade ao atendimento e desafogar as delegacias. Paulo Souto fez o Universidade para Todos. Agora vai fazer o Poupança Jovem, uma bolsa que vai reduzir a evasão escolar, incentivando os estudantes a concluir o ensino médio e ingressar em uma universidade. Paulo Souto fez o Plan Serve. Agora vai fazer o Clique Saúde Bahia, que vai estabelecer prazos máximos para a realização de exames e cirurgias através de um sistema inteligente de marcação. Eu lembro dele como governador, votei nele, estava satisfeita com o governo dele e espero que agora ele volte e mostre como é que se trabalha o PT. O PT de Wagner chegou ao poder vendendo a promessa de mudar a Bahia. Mas não foi bem isso que aconteceu. Na segurança, a Bahia vive a sua maior crise, uma verdadeira epidemia de violência. O nosso estado tem seis das doze cidades mais violentas do Brasil. Trinta e sete mil baianos foram assassinados nos últimos sete anos. Na educação, a Bahia viveu a maior greve da história. Alunos ficaram quatro meses sem aula. E as escolas da Bahia estão entre as piores do Brasil, segundo o IDEB de 2011. Na saúde, o desespero é ainda maior. Os hospitais parecem hospitais de guerra. Pacientes esperam até três anos para serem operados. E pessoas morrem nas filas da cirurgia e da regulação.